Até parece que foi ontem Você bem que podia ter um pouco mais de atenção E manter bem fechadas as portas do seu coração Até parece que foi ontem que eu te conheci, amor E não passei de mágica entrar antes pro meu mundo Você bem que podia ter um pouco mais de atenção E manter bem fechadas as portas do seu coração Acho que você nunca me mereceu E em todo esse jogo quem perdeu foi eu Canta bonito para que te espero Eu preciso te encontrar Eu vou agora ser brincade Eu te espero como um sonho Eu preciso de você Esqueça tudo e volta, vem me ver Até parece que foi ontem que eu te conheci, amor E não passei de mágica entrar antes pro meu mundo Você bem que podia ter um pouco mais de atenção E manter bem fechadas as portas do seu coração Acho que você nunca me mereceu E em todo esse jogo quem perdeu foi eu Eu te espero como um sonho Eu te espero como um sonho Eu preciso de você Esqueça tudo e volta, vem me ver 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 Esqueça tudo e volta, vem me ver